Acesse o nosso canal. 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 Uai Tem como voltar Ai ai E ai Eu jogo com ela Beleza E agora o que eu faço Agora eu to na dúvida Ai não, parece que tem um caminho aqui Achei Eu jogo com ela Parecendo o nome de um outro canal Vamos ver aqui Ei múmia Eita Essa arma é lenta Só Vamos ver se é pular de cá É não, eu não tenho um negocinho aqui pra apertar né Então Vamos voltar pro lado de lá Será que isso aqui é vida? Com certeza Ah Dois Pera aí Pera Pera Deixa eu trocar de arma Qual é? Me respeito Pensando no que? Troca de arma Troca de arma Já viu esse jogo aqui Ou Eu jogo com ela Quase morto Quase morto Ah, eu tenho que completar esse triângulo todo Segundo O que? Dois caminhos. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Precisa de fogo. Daqui que eu vim. Deixa o like aí, galerinha. Se forem inovados aí, se inscrevam. Venham curtir com a gente aqui. Hum, preciso de fogo. Um dá pra encarar, mas dois não. Ah, morri. Bosta. Fica com arma mesmo. 99 tiros mesmo. Peraí. Onde que tem fogo? O noco? O noco? Vamos lá. Podia andar onde que mais depressa, né? Deixa eu ir aqui primeiro. Deixa eu ver o que tem do lado de cá. Tem um negócio com fogo. Ah, só. Deve ser o mesmo lugar. Ai, meu Deus. Beleza. Aqui tem um. Aonde que tem outro, hein? Acho que é aqui. O ventre não tem uma mira baixa. Ah, não. É isso mesmo que eu queria ver. Sobe. Nossa senhora, o que que eu fiz? Ah. Não. Vi no lugar certo. Na casada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha só. Tinha nada, não. Era só isso mesmo. Deve ter ativado o negócio antes de pegar fogo. Ai, ai. Primeira hora da múmia, né? Depois a gente vai continuando. Só os primeiros movimentos aqui pra testar o jogo. Um, só. E aí? Não abriu. Mais um. Ué. Ai, lá. Ah, é lá vai em pulo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Só Ah, é moço Tem alguma coisa ali Vamos lá Pula Tem mais um só Só falta mais um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Sabia. Sabia que ia rolar uma treta aqui. Cadê vocês, meros mortais? Oh, que cagada. Nem sabia. Ai, que susto. Meu Deus. R2. O que faz R2? Ah, não tem nada. Ah, que viagem do jogo. Nooo, sacanagem. Trollagem. Se der ruim, eu dou save state. Ah, tem que pegar tudo de novo. Não gostei dessa morte, não. Tá, mas eu quero ver esse trem aqui. Deixa eu dar um save state aqui. Só pra me dar uma noção. E aí, Eita? Ah, entendi. É pra ele correr. Caraca, moleque. Sério? Você nunca jogou no PS1 esse jogo, não? Que isso. Dá hora pra caramba. Ah, não. Não queria... Não, volta aqui. Volta aqui. Espera aí. Espera aí, mano. Deixa eu ver esse aqui primeiro. Ainda bem que eu dei save state. Pode ser um lugarzinho secreto. Ah, tem bala. Eu não sei pra que servem esses negocinhos aqui, né? Mas, tipo... Não é bom recusar, não. Eu não sabia que ele corria, senão. Legal. Agora que eu entendi. Ah, é um corte de caminho. Parece que... É, eu acho... Eu, pelo YouTube Game, eu acho mais daorinha, mano. Parece que é... Sei lá, eu acho a imagem melhor. Sei lá, não sei o que você acha. Que doido, velho, do jogo. Sei lá, eu acho melhor, né? Não sei. Agora ficou melhor. Agora sim. Vou tentar baixar o Castlevania depois. 17% de bateria só. Perfect Zone Gemus. Ah, meu... 90%. Salvar. Depois, né, eu vou ver como é que fica. Vou começar a utilizar... Ah, eu também. Eu acho ele melhor, mano. Sei lá. Vale a pena. Isso aqui é só pra fazer a primeira horinha mesmo. Se é que vai dar tempo. Porque eu tô com 17% de bateria só. O pessoal não quer conversar comigo? Tão tudo mal. Deixar o like. O que foi? 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 Eu acho que... Dona, olha o que foi! O que foi? Se você encontrar os dois missingos, que você pode abrir uma porta. Você pode abrir uma porta. E essa seria boa. Porque... Mas tá com um delayzinho Pelo menos pelo celular aqui Que eu tô vendo, tá dando um delayzinho assim Pequeno, mas tá Né Não sei como é que tá aí pra você Beleza, pegamos a primeira Parte aqui Temos que ver pra onde nós vamos agora E agora tem uma facão, hein Segura que agora eu tô Eu vou esfaquear todo mundo Agora é aqui Tá aberto Eita nós Cavernas do Nilo Eu posso voltar Tô com medo Eu posso voltar Eu acho que esse jogo aqui não deve ser tão grande também não Depois eu vou dar uma Depois eu vou dar uma conferida na jogatina dele toda Pra ver se é muita coisa Meu Deus Ai Ei Vinícius Carvalho, beleza Ai meu Deus O bom é que ele tem uma giradinha rápida A mão me é top do PS1 Chegou a zerar ele Ai Aí Já tô com bateria fraca Acho que não vai dar nem Nem vai dar pra jogar a primeira hora dele Vamos ver Vamos ver até onde vai dar O negócio tem que jogar ele até 5% Depois Ai Vou morrer Sabia Tem que ficar com a arma Loucura Que loucura Já que as balas acabam rapidão né Ó 8 likes Ui Não Você viu Alta qualidade Ah Você pediu pra me dar uma olhadinha nisso né Aí eu Eu resolvi Só que eu ainda não queria Não coloquei Tudo que era pra pôr né Mas Depois a gente Resolve Fogo Eu não vi fogo ainda não É bom Se você acender Ah Ah lá Me acertou Sério Cara eu nem vi ele Olha Acabou minha bala Vou me dar uma olhadinha nisso Pô 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 Bem Essas balas acabam rapidão Tem mais Nas minhas costas Ah Olha Olha o Samuca Aí Ó É bom que daqui Você já vai pra lá Né Tipo Mexi só na Do coisa mesmo Do Desse Desse Negócio Assim mesmo Aí ó Aqui deve ter alguma coisinha Que medo Que me dá isso aqui Parece que o trem vai sair Vai cair na minha cabeça É só mexer nisso Por enquanto Ai credo Que agonia que dá Cruz É Será pra ver Ah mãe Você tá brincando Comigo né Você escutou É bomba Valeu Ai Na frente Ai Ai É Você viu Em algumas partes O jogo caiu FPS Mesmo Era até normal Ai depois Voltava Ixi Ah 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 credo É bicho demais Não Sério YouTube Não quer te notificar Olha lá Eu não gostava Desse jogo Por causa Disse aqui Esses pulos Que eles colocavam Assim Eu sempre errava Olha lá Que estranho Ele fechou o Castlevania Pensei que ele ia fechar o Castlevania Sério Sério Bom Peguei uma água benta Já deu pra dar uma recuperada Né Eita Pelo YouTube Game Chega na hora Você tá assistindo por onde Aliás O meu O meu apareceu aqui Na tela do coisa Né Mas pelo YouTube Game Aparece na mesma hora Isso aqui vai ser só a primeira Horinha mesmo Que eu Tô com pouca bateria Aí eu vou deixar carregando Tô com 47 minutos Mais 13 minutinhos Aí Só pra nós brincar Um tiquinho Apareceu pelo normal Ah Eu Eu acostumei É porque eu faço live Pelo YouTube Game Também Né Aí eu Eita pura Aí eu Acostumei A ver Não sei se terminou Tá doido Eu não sei como é que você aguentou Ficar né Até esse horário Não É incrível né A live dele Começa tarde E mesmo assim Tem muita gente Fica com ele A noite inteira Quatro horas da manhã É muito tarde Eu não aguento não Eu gosto de dormir Mano Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Só Até que a trilha sonora É interessante também Tem alguma coisa pra cá Ah A areia movediça Nossa Que viagem Só tem uma vida Estranho Negócio Zera Mano Caraca A areia movediça Me trollaram Eu fui quente Que eu podia descer ali Só dou você ouvir o barulhinho Você sabe que As notificações Tá rolando Ah Que isso Véi Ah lá Véi Que trollagem Replay level Play game Que isso Eu perdi Deixa eu ver Pô Viagem Que viagem do jogo Ué Vou ter que voltar tudo de novo Sério Ah Não vou mesmo Não Ainda bem que eu dei um save state aqui Bugou Caraca Véi Vamos ver Vamos lá galera Chega Nos 10 likes Terminar feliz Que loucura Ah Gostei desse joguinho Depois eu vou querer fazer o Cássio Levânia Sinfonia da noite Depois eu vou baixar o Sinfonia da noite Pra gente Jogar ele também Vai ser da hora Não sou igual o Samuca não Mas nós joga Mais ou menos Nós tenta Lógica Né 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 Faz 200 Vírgula 200 Vírgula 5 Esquece 0,1% Da última vez que eu julguei aconteceu isso Eu não sei onde que eu esqueci Creme mais doido Eu não sei onde que eu esqueci Esse 0,1% Desguga Desguga E lesado Oconio Como é que é? Oconi Oconio Oconio Deixa eu ver quantos tiros que eu tenho aqui Só 12 Ah, com facão era mais fácil Não é mais Hum, core Corre que a última vez Me dei mal nesse bagulho aqui Castelo da vania Ah, o negócio levantou Mais dois e tiro Parece só um negócio pra pular ali, né? Ué Vem cá Ah, com a faca é bem Com a faca é bem mais rápido Deixa eu dar um save state ali Que eu quero conferir um negócio Olha lá O que é isso? Ué Não entendi, não Como é que eu morri? Parece que tem alguma coisinha ali mesmo O ruim desse jogo é fazer 100% Ah, lá Se erra já era Olha lá Você não tem muita noção, né? Do espaço Que você tá no jogo E aí, Paloma O que é o meu, Paloma? Você não tem muita noção de onde você tá Né? Ah, velho Se você erra o caminho Eu que ia dar noção Porra Tudo bom? Ele não alcança ele não Ele não faz E agora? Vim pra cá à toa? Não Vim não Isso aqui é tipo um Não, não é assim não É, já 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 Além de eu não ter bateria Eu vou Eu vou ver o jogo Também Tudo ótimo Isso aqui É realmente só pra começar mesmo A Samia pediu E ela mesmo não aparece Aí mais tarde vai ter aquele Resident Evil Vamos Ai Ai Que agonia, né? Quem nunca ficou com Com a agonia de errar o pulo Tudo ótimo Só Quase Porra Deixa eu ver com quanto Que eu tô de bateria Aqui Bateria fraca Ela carrega em breve Ei 8% No No 5 No 5 Não tem jeito No 5 Tem que Voltar pra carregar Ah, véi Que roubo desse jogo Ah, fui pro saco Você vê Pula demais Pula de pertinho Então Pula demais Como é que joga um jogo Um jogo desse O que é? O que é isso? O louco vai bug do jogo Como assim Não entendi essa não Você viu? Eu não fiz nada Ele morreu Eu mesmo me matei agora É, esse joguinho de PS1 É meio estranho Olha lá Que viagem Pra frente Ocone Ocone Olha lá Ó Aí Será que é o jogo Que tá bugando? Uá Você viu isso? Não fiz nada O cara tá morrendo sozinho Ó Caraca, mano O que que tá rolando? Tá rolando Será que ele tá envenenado? Mas não tem como Ele tá envenenado não Deve ser bug do jogo mesmo Ah, mas Opa Que a gente tava Ai Que medo Opa Água benta Ai Isso é mais fácil Matar ele De foguinho, né Ai Ai, morri Ah, morri Droga Deixa eu ver quanto Que eu tô de bater Não Não Na hora que a bater Olha só Eu voltei tudo Na hora que eu der Bateria Fraca Ai Eu fecho a live Ai Ai A gente Vorta mais tarde Quando tiver Carregado Eu tô de bateria E aí E aí E aí E aí E aí E aí? E aí? Ai meu Deus! Ok Salve Odilanier Você chegou, eu estou quase fechando Vou ver o jogo O interessante é que ele tem uma virada rápida O R1 faz ele virar mais rápido Comecei, comecei tem pouco tempo Olha o tanto de zoom Que isso mano? Morri Nossa, isso é demais Nossa, isso é demais Vou fechar agora, galera A bateria ficou fraca aqui Mais tarde eu volto Mais tarde a gente joga mais, beleza? Vou fechando aqui A gente volta mais tarde Só tem uns 5% de bateria Tá salvado aqui Muito obrigado pela presença Mais tarde a gente volta Deu 1h07 Então Valeu aí, galera Até a próxima Fui